O Novo Céu e a Nova Terra E vi um novo céu e uma nova terra Porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram E o mar já não existe E eu, João, vi a santa cidade, a Nova Jerusalém Que de Deus descia do céu Adereçada como a esposa ataviada para o seu marido E ouvi uma grande voz do céu que dizia Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens Pois com eles habitará e eles serão o seu povo E o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus E Deus limpará dos seus olhos todas lágrimas E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor Porque já as primeiras coisas são passadas E o que estava sentado sobre o trono Disse, eis que faço nova todas as coisas E disse-me, escreves porque essas palavras são verdadeiras e fiéis E disse-me mais, está cumprido Eu sou o álfaga, o ômega, o princípio e o fim A quem quer que tiver sede de graça Lhe darei da fonte da água da vida E quem vencer herdará todas as coisas E eu serei o seu Deus E ele será o meu filho Essa palavra fala de um novo céu E uma nova terra a qual Jesus foi preparar Para aqueles que foram fiéis na terra Para aqueles que servem com sinceridade Aqueles que se santificam Aqueles que nasceram de novo Aqueles que não se contamina com as coisas do mundo Aqueles que se santificam Aqueles que estão como as cinco virgens prudentes As que vigia Ele foi ao céu preparar Para nós, novo céu e nova terra E João, quando ele estava na ilha de Pátimos Ele teve essa revelação de Apocalipse João foi um dos discípulos do Senhor Jesus Cristo Quando ele estava prisioneiro ali na ilha de Pátimos Ele teve essa revelação A qual o Senhor Jesus mostrou para ele As coisas que aconteceram nos últimos tempos Então, também ele viu o novo céu e a nova terra Que o Senhor estava ali construindo Para os seus filhos Para os santos Aqueles que o buscam Aqueles que levam suas vidas Na santificação Aquele que realmente quer compromisso com Deus E o Senhor foi preparar Ainda a palavra Vem dizer Essas palavras são fiéis e verdadeiras Está cumprido Eu sou o álfaga e o ômega Quer dizer O princípio e o fim A quem quiser ter sede de graça Lhe darei da fonte da água da vida Que é a eternidade Quem vencer Herdará todas as coisas Quem vencer nessa terra Vai vencer E vai morar nesse lugar maravilhoso A nova Jerusalém A qual o Senhor foi preparar para nós E quem vencer Herdará todas as coisas Eu serei seu Deus E ele será meu filho Ali não haverá dor Não haverá tristeza Não haverá morte Porque o Senhor Jesus Cristo Não permitirá Lá é um lugar de santidade Lá é um lugar de paz Não existe falsidade Lá não existe nada Lá a traça não chega Lá a ferrugem não chega Lá o ladrão não chega E somente paz E ali a adoração O Senhor para a eternidade Aqui nós estamos Só de passagem A eternidade Ela começa A partir do fim Daí das nossas vidas Ou quando o Senhor Jesus Cristo Vier buscar o teu povo O teu povo escolhido Nós Aqui nós sentimos dores Sentimos Tudo quanto é tipo de De coisas Existem as enfermidades Mas lá no céu não Lá no novo céu E a nova terra Lá vai ser eterno E não vai ter nada Dessas coisas Então vale a pena Se sacrificar E entrar Na eternidade Só há dois caminhos O céu E o abismo Então Nós temos que ficar Com o caminho estreito O largo é o caminho Que leva a perdição Então nós temos que escolher O estreito Que nos leva Ao novo céu E a nova terra Que é a nova Jerusalém A qual o Senhor foi preparar Para os seus filhos Deus abençoe a cada um E fiquem com Deus